Come on, pessoal! Vamos lá, gente, vai em cima, vai cedo, vamos lá, vai nascer o sol! Piri, pi, 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 piratinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piri, pi, 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 piratinha Ela tá doidora, fora da casinha! Come on! Ela não anda, ela dizia Quando chega na peça, a caça na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois o tempo bebe, fica piratinha No mundo está oé! Eu quero tchu, eu quero tcha Eu quero tchu, 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 tchu O mundo quer lançar, o levante chamou nesse passo, tchau, tchau Perguntei quem é isso, quero dizer, te ensinar